Sábado eu vou à festa, vou levar meu violão Vou cantando uma canção que eu decorei Sábado eu vou à festa, numa nuvem de algodão E entre estrelas vou abrir meu coração E vou encher de vaga lumes, meu cabelo E respirar o ar do céu, vou Eu quero o céu e vou com guisos dos sapatos Minha roupa em farrapos coloridos vou guardar E vou descer entre os cristais azuis do tempo E esquecer da terra longe, muito longe a se perder Sábado eu vou 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 à festa, vou levar meu violão Vou cantando uma canção que eu decorei Sábado eu vou Sábado eu vou à festa, numa nuvem de algodão E entre estrelas vou abrir meu coração E vou descer entre os cristais azuis do tempo E esquecer da terra longe, muito longe a se perder Sábado eu vou 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 Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno É 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 Venha me beijar Meu doce vampiro Na luz do luar Vem açugar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Vermelho Me mata a sua sede E me bebe quente Como um licor Brindando a morte Fazendo amor Um doce vampiro Na luz do luar Ah Ah Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando A ferida A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Mata Mata-me Mata Xalalala Xalalala Uh Uh Xalalala Vem açugar Vem açugar o calor Vem açugar o calor Pra você entrar Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar De amor Ber colaborar Xalalala Oh Xalalala Oh 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 Oh, 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 oh Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chega a seu fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Cante pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chega a seu fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Cante pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Não, nada me preocupa de um grande Não, nada me preocupa de um grande Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo nesse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Eu quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Para banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando Estão te maltratando por dinheiro O mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Recriar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa crescer, amor Deixa fluir, amor Deixa crescer, amor Deixa viver, amor A paz na terra O sal da terra, amor A paz na terra, amor O sal da terra Tchau, tchau Tchau, tchau Você deve acreditar no que é lindo Pode fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu, vem dançar Brinca seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez o amor que serve Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode ruindo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita noção Molha o nosso amor Deixa 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 eu te levar Vem comigo Te abrigo Te abrigo nos meus braços E te digo mais Estou em tuas mãos Não há o que temer É corpo, alma e coração Me entrego pra você Nas luzes das estrelas O brilho do luar Te amar a noite inteira Até o amanhecer Pra ver o teu sorriso Te leva ao paraíso Nas asas da paixão Encantos do prazer Magia do teu corpo Me envolve o teu calor Alegra a minha vida Com todo esse amor E traz felicidade Me mata essa vontade Deixa acontecer Nas luzes das estrelas O brilho do luar O brilho do luar Te amar a noite inteira Até o amanhecer Pra ver o seu sorriso Te leva ao paraíso Nas asas da paixão Encantos do prazer Magia do teu corpo Me envolve em teu calor Alegra a minha vida Com todo esse amor Me traz felicidade Me mata essa vontade Deixa acontecer Magia do teu corpo Me envolve em teu calor Alegra a minha vida Com todo esse amor Me traz felicidade Me mata essa vontade Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa, deixa, deixa acontecer Descobrecer Caiu do céu, se revelou Anjo da noite, das manhãs Pra amanhecer, limpar paz E quanto mais, melhor você Sol de verão, faz chover Som da maré, é luz e cor O mundo da vida aconteceu Onda que invade é o amor Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Lua que almoça meu desejo Estrela azul me leva Caiu do céu, se revelou Anjo da noite, das manhãs Pra amanhecer, limpar paz E quanto mais, melhor você Beleza rara de se ver Mágica música no tom Numa escultura de Debreu O meu poema de Drummond Queria ser Queria ser o navegador Desse teu mundo estelar Lua que almoça meu desejo Estrela azul me leva Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso É entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais importante Que a ti um grande amor ausente Dura feito diamante Horta a ilusão da gente Corro a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher E sei que não será surpresa E sei que não será surpresa O passado de volta Ouvi-me E sei que não será surpresa